Pois é, pessoal, a situação na Argentina está complicada, hein? Os bancos agora estão cobrando para aceitar depósito em notas pequenas. Vamos entender esse problema. Essa notícia foi sugerida por John 27 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Inflação é um problema, meu amigo. Inflação realmente é complicado. Pois bem, você sabe, a Argentina está com uma inflação enorme, né? Cada vez mais o dinheiro vale menos. E com isso, as notas menores lá do peso argentino, a menor nota que tem são 100 pesos argentinos, tem nota de 200 também, coisa e tal. Só que uma nota de 100 pesos argentinos vale, na verdade, pouco menos de 4 reais, né? Ou seja, tem um valor muito baixo. Só que tem muitas dessas notas ainda em circulação. E o que acontece? Às vezes as pessoas querem fazer um depósito no banco usando muitas notas de 100 e 200, notas de valor baixo, e daí o banco tem um trabalho danado, porque precisa ficar contando aquele negócio todo para conseguir fazer o depósito, para saber quantas notas que tem ali, coisa e tal. Então, os bancos principais da Argentina começaram a cobrar das empresas para receber depósitos em efetivo de baixa denominação. Então, é uma multa de 5% caso o depósito seja feito com mais de 15% do total depositado em notas de 100 ou 200 pesos. Ou seja, se a maior parte, se mais de 15% do total depositado for isso daí, cobra uma taxa de 5% no depósito. Olha o problema. Está aqui, está explicando aqui. que vai começar a cobrança no dia 17 de julho de 2022. E ele está explicando aqui direitinho, mas é isso daí. No final das contas, ou seja, você vai depositar mil pesos, mas mais de 15% disso seja em notas de 100 e 200 pesos. Ele está explicando aqui, uma nota de 500 e 5 notas de 100. Então, ou seja, vai incidir o valor de 5% nisso daí, né? Ou seja, a pessoa tem que pagar por causa do dinheiro, porque o dinheiro vale pouco, né? E é o que está acontecendo na Argentina. E aconteceu aqui no Brasil também, gente. Na época da inflação aqui no Brasil, você tinha que ir na rua com uma bolsa grande, porque era tanta nota que você tinha que levar para comprar as coisas que realmente não tem jeito, né? Você tem aquele monte de nota, todo mundo num aperto danado, você não vai jogar fora o dinheiro, você vai tentar gastar aquilo ali, né? E não chegou ainda na Argentina no absurdo da Venezuela. A Venezuela, em determinado ponto, o pessoal estava pesando as notas, porque não valia a pena você contar a nota. A nota valia muito pouco as notas de dinheiro lá da Venezuela, então o pessoal pesava a nota para saber quanto que tinha ali de dinheiro e fazer as trocas, né? Uma coisa, assim, realmente absurda, completamente absurda. Mas olha só, é o que eu falo, o negócio de inflação é muito perigoso, porque é muito fácil o Brasil chegar nisso, o país chegar nisso, né? No Brasil, particularmente, que a gente já esteve lá, já visitamos essa terra aí de inflação-lândia, é rapidinho, quando você menos espera, você chega nisso daí. Começa o governo a emitir dinheiro, aí a população, para se ressentir desse aumento de dinheiro, começa a aumentar os preços preventivamente, para evitar o efeito cantilom, daí o governo acaba imprimindo mais dinheiro ainda para compensar o fato de que aquele dinheiro que ele emite já não está valendo mais tanto, então isso vira a tal da espiral inflacionária, quando começa a inflação a ficar persistente por muito tempo, meu amigo, a situação é feia, você não pode ter inflação por muito tempo, aqui no Brasil a gente está com inflação alta já há algum tempo, isso é perigoso, segundo o Paulo Guedes, isso está para melhorar agora, que a partir do próximo mês já deve cair a inflação, eu acho ótimo, excelente. Ah, mas a inflação é porque a Rússia invadiu a Ucrânia, é porque o Covid, não, inflação só tem um motivo para a inflação, não tem nenhum outro motivo para a inflação, o motivo para a inflação é o governo imprimir o dinheiro, e isso de fato aconteceu, o governo imprimiu o dinheiro, aliás, todos os governos do mundo imprimiram muito dinheiro por conta da Covid, e isso está causando todo o problema, não é falta de produto que causa inflação, falta de produto pode aumentar o preço daquele produto específico, mas isso não causa inflação, porque os outros preços não sobem também, o que sobe é só o preço daquele produto, os outros não alteram, o que altera o preço de todo mundo que causa inflação genérica, é governo imprimindo dinheiro, é só isso que gera inflação, não é verdade? Tanto é que o fato do governo imprimir dinheiro já é inflação, isso já é inflação, a inflação de fato já aconteceu em 2020, quando o governo brasileiro, por exemplo, imprimiu um monte de dinheiro, distribuiu para um monte de gente, deu para estados e municípios comprarem coisas para Covid, e não sei o que lá, isso já era a inflação, o aumento de preços vem depois disso, lá nos Estados Unidos a inflação aconteceu quando o Biden imprimiu aqueles negócios lá de um trilhão, depois um e meio trilhão, depois mais dois trilhões, depois três trilhões, cara, deu até para perder a conta, parece que foram no total nove trilhões de dólares que foram emitidos pelo Biden ao longo de 2021, então realmente uma fortuna enorme que aquilo já é a inflação, o aumento de preço vem depois, a inflação já está ali, e é o que eu falo, o problema da inflação é, se você tem um pico desse e cai em seguida, não tem tanto problema assim, ok, a gente está no meio desse momento, estamos com inflação alta aqui no Brasil, mas se a coisa entrar nos trilhos novamente, se o governo parar de imprimir dinheiro, menos mal, a coisa retorna a um patamar aceitável e você não tem risco. Mas no momento que você começa a ter inflação, e a inflação fica persistente, fica alta por muito tempo, é o caso da Argentina, a gente está passando por isso, o que começa a acontecer? A inflação é ruim principalmente para a população que recebe o dinheiro por último, o governo que imprime dinheiro, para ele é ótimo a inflação, o governo adora a inflação. E as pessoas que recebem dinheiro do governo ainda recebem o dinheiro com algum valor, à medida que o tempo vai passando, aquele dinheiro vai desvalorizando, então quem recebe esse dinheiro novo por último é que perde mais. Só que o que acontece? Quando você começa a ter inflação por um longo período de tempo, aquele cara que está lá, o último da fila, ele fala, quer saber do negócio? Já que vai ter inflação mês que vem, a inflação desse mês foi de 20%, mês que vem vai ser 20% também, eu vou aumentar preventivamente os meus preços em 20%, porque eu sei que vai ter inflação, está tendo todo mês inflação alta, eu vou aumentar preventivamente o meu preço. E está muito certo, ele está se protegendo do efeito Cantillon. Só que o que acontece nesse caso? O governo agora, como as coisas estão mais caras, mesmo antes dele imprimir dinheiro, ele precisa agora imprimir mais dinheiro ainda para poder satisfazer as dívidas todas, pagar todos os funcionários, esse tipo de coisa, porque essa é a origem do problema, vocês sabem, né? O governo não tem grana para pagar todo o funcionalismo público, lá na Argentina, não tem grana para pagar todas as obrigações do governo, daí imprime dinheiro para fazer esses pagamentos. No Brasil, na época da hiperinflação, era a mesma coisa. Hoje a gente está um pouco mais controlado, tem a lei de responsabilidade financeira, tem a lei do orçamento, tem um monte de leis ali que meio que evitam que o governo consiga imprimir dinheiro. Na década de 80, não apenas o governo federal podia imprimir dinheiro, como os estados imprimiam dinheiro também. Era uma festa aqui no Brasil, e aí ficava o Collor querendo fazer congelamento de preços, tirar poupança, não sei o que lá. Nada disso funcionava, por quê? Porque o governo continuava imprimindo dinheiro, essa é a raiz do problema, esse é o problema como um todo. Não tem outra medida, fica o Alberto Fernandes falando que não, que os empresários têm que pensar mais na população e menos no lucro. Esquece, meu amigo, o erro, o problema do aumento de preço é a inflação, é você imprimir dinheiro. Não tem outra alternativa, né? Enfim, e aí as pessoas começam a aumentar, o governo tem que aumentar ainda mais, tem que imprimir ainda mais dinheiro para pagar os seus objetivos, os seus funcionários. E aí o que acontece? Você cria essa inflação em espiral, ela vai só crescendo. rapidinho ela explode e você chega nessa situação que o dinheiro não vale mais nada, que o banco não quer mais nem contar a nota, porque é tanta notinha pequena que não vale mais nada, e no final das contas o comércio começa a não aceitar, até o ponto que você chega no fundo do posto da Venezuela, que ninguém nem mais usa dinheiro da Venezuela, porque não tem mais nem valor, você encontra as notas jogadas na rua, acabou, não tem mais nem valor o tal do Bolívar lá. Um absurdo isso, é muito triste esse caminho do socialismo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí E aí E aí E aí